E o Real Madrid toca na bola, começou o jogo! E assim vai jogar o time anfitrião. E eles entram no 4-3-3 convencional, com pontas abertas, esquema que cria siglas como MSN, BBC e outros por aí. Eu gosto muito, cria muitas opções de jogada pelas laterais. É assim que o futebol tem que ser. E essa é a escalação do Manchester United. Mata. Até hoje ele vai com a bola, vamos ver o que vai acontecer. A defesa. Falta cometida pelo Manchester United. Já temos uma falta mais dura por aqui. Amarelo para ele. Está com toda a cara que a gente não vai terminar o jogo com os 22 jogadores em campo. Cristiano Ronaldo. Rodrigues. Ele vai recorrer a bola em jogo, é lateral. Ander Herrera. Ibrahimovic. Caio Ribeiro e Ibrahimovic joga pela seleção da Suécia, mas ele pode... E já tem falta, o jogo vai ser pegado, hein? Defesa maravilhosa. Defesa maravilhosa. O Manchester United vai mandar essa bola para a área. Martial. Cabeceio para fora, não pegou bem na bola. Até porque ela não chegou na medida. Ih, rapaz, o goleirão aprontou. Ibrahimovic. Olha o gol. Gol. Não tem essa de segurar empate para subir. Já tem comemoração de gol. Em jogos online assim, Thiago, tomar iniciativa é uma declaração de força. Está certíssimo ele. O Manchester United está na frente no placar. Modric. Marcelo. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Devolveu a bola. Blind. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Pogba. Cristiano Ronaldo. Rodrigues. Todo mundo chamava ele de James Rodrigues, mas não é, né, Caio Ribeiro? Não, porque ele é colombiano e ele pediu. Ele quer ser chamado de Rames. Rames Rodrigues, autor do gol mais bonito do ano de 2014, segundo a FIFA. É o Real Madrid no ataque. Desarme feito. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Defesaça. Vamos ficar de olho no escanteio do Manchester United. Foi para o gol. Carimbou o travessão. Rames Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Segura que lá vem o Real Madrid. Chega na dividida. Martial. Que tabelinha para confundir a marcação. Boa troca de passos. A marcação já ficou para trás. Pogba. Não deu para o goleirão. Gol. E pelo jeito o acesso antecipado vem em grande estilo, Caio. Com vitória tranquila. E olha que só um empate já era suficiente para subir de divisão agora, Thiago. Bom corte ali no meio. Ander Herrera. Sérgio Ramos pega a bola para ele. Vai pintar ataque perigoso. Bom passe em profundidade. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Pogba. Ibrahimovic. Ótima tabela por ali. Bola enfiada com categoria. E a defesa acabou com a festa. Tentou o passe e errou feio. O Manchester United bateu. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Bola para fora. Bola para fora. Modric. Martial. Pode chutar daí. Pegou. Que defesa. Vai bater o escanteio o Manchester United. Olha a chance. Finalização. Mal feita, saiu por cima do gol Mectaria Saiu pela linha de fundo, tiro de meta Cristiano Ronaldo, continua lindo Mas hoje não tá bem na partida, Caio Tiago, dá pra ver pelas estatísticas Que ele não tá recebendo a bola como deveria Tá certo que o resto do time também não ajuda Mas com um desempenho assim, vai ser difícil E é pênalti Não adianta reclamar não Foi um carrinho desprovido de noção Fora de tempo, falta No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho Foi dura mesmo, Tiago, falta clara Defesa sem esforço do goleiro Mata Se ninguém chegar, meu amigo Você já sabe, ele vai avançando Valência É caixa, é caixa, é caixa Gol Uma finalização indefensável Na gaveta E o Manchester United Naquele seu estilo impiedoso Jogando sério Não mostra misericórdia, Caio E tá certíssimo Tem que jogar sério até o último minuto Apareceu muito bem a defesa Arbitragem quer mais quatro minutos O ataque do Manchester United Vai fluindo bem De Gea Tentou o passe Entregou de graça pra defesa Segura o goleiro É a hora do segundo tempo Aqui no Santiago Bernabéu Vamos lá Ótima leitura de jogo da defesa Modric O time toca a bola Não se precipita E aí tem falta Contra o Manchester United O juizão mostrou Amarelinho pra ele O goleiro levou a melhor E defendeu Cristiano Ronaldo Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Cruzamento na área A zaga leva a melhor E fica com a bola Passe bem interceptado Pela defesa Ganhou a dividida Marcelo Modric Valeu o esforço Pra fazer o corte Mectarian É o Real Madrid No ataque Rames Rodrigues Busca o companheiro Cristiano Ronaldo Bateu Defendeu o goleiro Ficou com ela Dividida E a bola tá solta Mectarian Opa Arbitragem Tá pegando Uma falta Do Real Madrid Mata E aí não tem nem o que discutir Impedimento muito Muito claro A chance era boa Mas tava bem impedido O jogador 15 minutos jogados Faltam 30 Marcelo Benzema Cristiano Ronaldo Tá sem marcação E ele vai avançando Pogba Ibrahimovic Mata Gross Vai pintando Uma boa jogada Por aqui Levantou a cabeça E passou muito bem Ibrahimovic O árbitro autoriza Deve vir bola pra área Zagueirão Chegou e disse Aqui não Ele recebe ajuda Perdeu a bola Nessa dividida E o outro time Já tá com a bola Restam 20 minutos De futebol Por aqui E ele se manda Pro ataque Com a bola Bola com a defesa Agora Pogba Martial Tentativa do gol Agora ele não se complicou Caiu Agora não Mas o jogo que ele tá fazendo É ruim Vamos ficar de olho no Cristiano Ronaldo Olha aí Passou pelo marcador E aí ele se assustou com a pressão adversária A bola saiu Smiling Mata Marcelo Cristiano Ronaldo Falta cometida pelo Manchester United O juizão Tira o amarelo Do bolso Melhor do que subir antecipado É fazer isso com uma bela vitória Por enquanto Você tá mandando bem Segura aí Gross Modric Cristiano Ronaldo A bola vai pra fora É lateral Mectaria O ataque do Manchester United Vai fluindo bem Ótimo É caixa Gol Jogar com gente a mais Faz diferença Tem time que não consegue se impor Mesmo com vantagem numérica Eles sim souberam aproveitar os espaços Parece que só tem um time jogando hoje Caio A torcida tá literalmente calada Se duvidar vão abrir a boca só pra gritar olé pro outro time Mas dá pra entender Tiago O time da casa foi engolido pelo adversário Ficou com a bola o goleiro Vai sair jogando E a gente tava esperando um jogo equilibrado Não tá acontecendo Caio No papel os times são parecidos Mas claramente um deles entrou mais ligado Tá sobrando em campo Não é nenhuma novidade ver a torcida do Manchester United cantando assim Caio Mas é sempre bonito Ainda mais com o time tão perto de comemorar uma bela vitória Tiago Hoje time e torcida se entenderam muito bem Bola pro gol E tá lá dentro Gol O Zlatan Ibrahimovic Esse sabe o que fazer com a bola Tiago Se tiver uma chance de gol vai guardar A coisa não para de piorar pro goleiro É só mandar pro gol que entra Que fase O time deu a saída no meio de campo Mais uma vez E vem aí três minutos de acréscimo A bola sobrou limpa pro goleiro Cristiano Ronaldo Dá uma raiva quando isso acontece O Juizão encerra a partida Boa vitória do Manchester United Um 80 1 4 4 6 paw